De que a Prefeitura de Governador Valadares convocou os beneficiários dos residenciais Ibituruna 1 e 2. Eles receberam as chaves das unidades habitacionais. São quase 500 famílias que terão o sonho de morar na casa própria. É o programa Minha Casa Minha Vida Casa Verde Amarela do Governo Federal em parceria com o município. A quadra da Praça de Esportes estava cheia, mas o motivo de todos era apenas um. O sonho da casa própria. Foi realizado o sorteio das chaves para os 400 beneficiários dos residenciais Ibituruna 1 e 2, que integram o programa Casa Verde Amarela do Governo Federal. Muitos contemplados comemoraram a vitória que esperavam há muito tempo. Graças a Deus, agradeço a Deus primeiro de estar hoje aqui e sendo contemplada e sorteada. Eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje. Não é só eu não, milhares de pessoas que precisam. Estou precisando, como muitas pessoas, todas as pessoas que precisam. E a gente está esperando, graças a Deus, deu certo. Quem ficou feliz de ver a Sandra ser uma das contempladas foi a Maria das Dores, já que a aposentada acolheu a cunhada por algum tempo, motivo de celebração. E é muita alegria, muita alegria mesmo, porque eu moro também na minha casa e na minha vida, lá no Figueira. E está muito feliz por ela? Estou feliz por ela. Muito, muito. A dona Zuleika foi uma das sorteadas com a nova moradia. Segundo ela, são nove anos morando de aluguel. A mulher será moradora do terceiro andar. Oito anos eu fiquei frequentando. A senhora mora de aluguel atualmente? Sim. E agora, um presente de Natal chegando, é um sonho da família também? Isso, muito bom, não é? Emocionada, a Elielis levou a mãe dela, Rosa Fernandes de Souza, também beneficiária, com a unidade habitacional. É um momento de muita alegria, de muita luta, de saber que a gente conseguiu. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Foi uma vitória que a gente conseguiu e estamos muito felizes por isso. Uma luta de muito tempo? É uma luta de muito tempo. Tem dez anos que a gente está tentando e agora a gente conseguiu, graças a Deus. Agora vocês vão sair do aluguel também? Sim, a gente demora muitos anos de aluguel e agora a gente vai sair e vamos ter nossa casa própria. São 480 famílias que terão o sonho de morar na casa própria realizado. Após o sorteio, será feita uma vistoria no imóvel. A administração municipal prevê que os contemplados mudem antes do Natal. Vamos reunir e fazer uma grande comemoração, muitas festas e agradecer a Deus em primeiro lugar. Após o sorteio das chaves, todos os contemplados precisaram assinar uma lista. De acordo com o prefeito de governador Valadares, André Merlo, esta é uma vitória para a cidade. O gestor ressalta a importância deste momento para as 480 famílias. Sempre é um momento de muita alegria, você tirar a pessoa do aluguel, tirar a pessoa talvez da casa do parente e vai ter sua casa própria. Então a gente fica muito feliz de estar chegando neste momento que a gente quer dar um grande presente de Natal para essas 480 famílias. E é um presente para a gente também, que é para o gestor a gente estar podendo entregar uma casa para uma pessoa que não tem essa casa, é muito importante.